Gente, a minha felicidade nesse vídeo é em dobro, isso mesmo, são dois motivos maravilhosos O primeiro é a dica do cheirinho que eu vou dar pra vocês E a segunda é por conta de ser o primeiro vídeo da minha parceria nova aqui no canal Que é com uma pessoa incrível, que é uma amiga minha de muito tempo E agora ela está trabalhando com algumas marcas E eu tive o privilégio, a honra de ser convidado por ela Para fazer parte do seu time de influenciadores aqui do YouTube Só que a marca que ela está trabalhando, ou as marcas, são conhecidas por muita gente aí do outro lado São marcas amadas e são marcas conceituadas Então por esse motivo lógico que eu aceitei Então, no vídeo de hoje eu trago a dica de um perfume, ou seja, um body splash Refrescante, delicioso pra você usar no seu dia a dia No seu pós-banho, pra você ficar cheiroso, cheirosa E você consegue essa maravilha que é de Dona Água de Cheiro Através da Ana Lemos Que é minha amiga de muitos anos E agora nós também somos parceiros com algumas marcas aqui no canal Então eu vou deixar, gente, aqui embaixo o zap e o instagram da Ana Lemos Se você quiser adquirir Água de Cheiro, Brand Collection Fascinatus, que é uma marca que muito em breve eu vou estar trazendo aqui Resenhas de perfumes incríveis, frascos lindos E é mais uma marca fora do radar Que eu vou trazer com muita ênfase aqui no canal Que a Ana está trabalhando E isso porque eu dei corda nela, gente, pra trabalhar com a Fascinatus Eu disse, Ana, pega uma marca fora do radar pra gente trazer Porque, né, as inscritas merecem conhecer outras marcas interessantes E que eu quero trazer aqui no meu canal E ela foi lá, pesquisou, também se apaixonou pela Fascinatus E muito em breve teremos muitas resenhas deles aqui no canal Então a dica de hoje, gente, que você adquire com a Ana Porque ela está vendendo, né, a famosíssima e maravilhosa Água de Cheiro É de um body splash delicioso, maravilhoso pro pós-banho Que tem uma boa fixação Não é aquela fixação, né, de horas, horas e horas Mas é uma fixação que na minha pele durou entre 4 e 5 horas Com projeção entre 20 e 30 minutos E tem um cheiro delicioso, refrescante de maçã verde E hoje quem está Ana Berlinda é Crazy Maçã Verde da Água de Cheiro É um body splash delicioso de 250 ml E é puro cheirinho de maçã verde Gente, é uma delícia, uma delícia, uma delícia Como eu já queria trazer a resenha desse e o de morango O de morango futuramente eu vou trazer aqui no canal, tá Mas esse daqui tem um fundo azedinho Ele tem um fundo docinho Gente, é maçã verde pura E é uma delícia Uma delícia Eu tenho usado ele muito no meu pós-banho Porque aí eu tomo banhinho cedo E até quando eu vou dormir umas 10, 11 horas Ele ainda está na pele, está gostoso Enfim, passa aquela impressão de banho tomado E eu acho ele uma delicinha Crazy Maçã Verde da Água de Cheiro Você encontra com a Ana Lemos Minha amiga e agora parceira de marcas incríveis aqui nesse canal E Dona Água de Cheiro já é uma marca conceituada Só que eu sei que muitos inscritos não gostam De comprar nada da Água de Cheiro através do site Que muitas vezes nem tem promoção no site, né São datas específicas que rolam essas promoções E agora com a Ana Lemos você já pode entrar em contato com ela Pode ganhar um descontinho Vai receber tudo tranquilamente aí na casinha de vocês E vocês vão receber o catálogo Vão ver tudo que tem da Água de Cheiro Já que mesmo tendo Água de Cheiro a marca própria A Dona Água de Cheiro vende outras marcas também Que eu vou trazer muito aqui nesse canal Tá bom? Então é isso Eu espero que você tenha curtido essa minha resenha Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau